Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Becash, novo cartão de crédito do Buscapé em parceria com BTG+, e Banco Pan. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião, e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master, e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Plastic No Card agora, pra poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Gente, o Buscapé vai lançar o seu cartão de crédito sem anuidade pra sempre, com a possibilidade de você ganhar até 2% de cashback usando no site e nas plataformas do Buscapé. O cartão é emitido pelo BTG+, em parceria junto ao Banco Pan. Vocês sabem que o BTG hoje trabalha com os cartões pela bandeira Mastercard, o Mastercard Gold, o Mastercard Platinum e o Mastercard BlackBTG. Já o Banco Pan trabalha com os cartões Standard Mastercard, Classic Visa, cartões Gold Visa, Gold Mastercard, os cartões Platinum Visa e cartões Platinum Mastercard. O cartão Buscapé terá aí a possibilidade de você poder ganhar até 2% de cashback comprando no site nas plataformas do Buscapé. O cartão já vem com a nova tecnologia contactless por aproximação, onde você aproxima e paga sem a necessidade de usar o chip. Apenas a senha, dependendo do valor de gasto. Tá certo? Vamos conhecer os benefícios, então, deste cartão. Você pode ser um dos primeiros a fazer o pré-cadastro junto à reserva do meu Bcash, que é o cartão do Buscapé. Faça a reserva e ganhe 2% de cashback em suas compras pelo Buscapé. Exclusivo para cadastros realizados neste site no período de reserva do dia 16 de agosto a 1º do 10 de 2021. Válido para compras até 31 de 12 de 2021. Isso quer dizer que o cartão será lançado antes disso. Então, faça sua reserva neste link e, caso vocês sejam aprovados, vocês podem, então, receber 2% de cashback fazendo compra no Buscapé. Válido apenas para compras realizadas por usuários cadastrados nas plataformas do Buscapé no momento da compra. A ação promocional apenas para o período de reserva, observadas as condições do regulamento da bandeira do cartão. Cartão sujeito à análise e aprovação de crédito, podendo ser emitido pelo BTG+, ou pelo Banco Pan. Para conhecer mais sobre o emissores, acesse btgmais.com ou www.bancopan.com.br. O cartão pode, a qualquer momento, ser emitido pelo BTG ou ser emitido pelo Banco Pan. As duas empresas são coligadas, tá certo? Cashback e menor preço garantido. Receba até 2% de cashback em suas compras com o seu cartão Bcash pelo Buscapé. Caso encontre um preço menor em até 10 dias, te devolvemos a diferença. Olha que interessante o seguro proteção de preço, né? Que no caso, se você encontrar um produto mais barato no período de 10 dias, o Buscapé devolve para você a diferença do valor pago. Cashback para resgatar e sem taxa para pagar. Veja as vantagens do cartão Bcash. Cartão zero anuidade, todos os benefícios de um cartão de crédito, sem anuidade e sem gasto mínimo mensal. Isso quer dizer que você não é obrigado gastar X valor por mês para poder enxergar anuidade. Esse cartão não tem anuidade para sempre. Ganhe cashback acumulativo. Com o seu Bcash, você ganha cashback nas compras com o cartão e ainda acumula os demais cashback oferecidos pelos Buscapé e pelas lojas parceiras. Menor preço garantido. Caso encontre um preço menor em até 10 dias, após sua compra realizada pelo Buscapé, o Bcash te devolve a diferença. Vamos conhecer as condições desta campanha. Veja. A compra tenha sido feita com o seu cartão de crédito Bcash. O anúncio impresso ou na internet deve ser publicado dentro de 10 dias a partir da data da sua compra original como indicada no recibo. O valor máximo do benefício é de até 100 dólares, por ocorrência, sujeito a um máximo de até 200 dólares por conta durante o período de 12 meses. A compra segurada deve custar no mínimo 50 dólares. Se fosse 5 reais o dólar, seria 250 reais então o valor. Todos os limites segurados apresentados são em dólares americanos e serão mostrados no resumo dos benefícios em reais, convertido utilizando a taxa de conversão de 3,30 por cada 1 dólar. O reembolso das diferenças de valores serão feitos na moeda local. São válidas compras realizadas nas lojas físicas e sites brasileiros e revendedor ou website devem ser registrados no Brasil. Importante, guarde seus recibos de compra e verifique a lista de produtos elegíveis na guia de benefícios. Exoneração de responsabilidade. As informações aqui contidas são fornecidas somente para o propósito informativo geral. Não pretende ser uma descrição completa de todos os termos, condições, limitações, exclusões ou outras disposições de qualquer programa ou benefício. Seguros fornecidos por, para ou emitidos para a bandeira do cartão. Observadas as condições do regulamento da bandeira do cartão. Então está aí para vocês também essa informação junto ao seu cartão Becash. O novo cartão Becash já está disponível para reserva na página do Buscapé www.buscapé.com.br e vai oferecer benefícios exclusivos como isenção de anuidade, cashback em todas as compras realizadas pela plataforma do Buscapé e como principal diferencial a garantia do menor preço. Com ela, o consumidor encontra o mesmo item comprado com o cartão Becash a partir da plataforma de Buscapé com o valor mais baixo até 10 dias após a compra e poderá solicitar o reembolso da diferença entre o valor pago e o menor preço encontrado. Para facilitar a vida do consumidor, o benefício pode ser associado ao alerta de preço da plataforma que ajuda no acompanhamento da variação de preço. Também como parte das novidades associadas ao cashback, a empresa anuncia a assinatura de um acordo com a Amazon e a Via Varejo que possam oferecer o benefício do dinheiro de volta para todas as suas ofertas disponíveis no Buscapé e Zoom. O cashback já oferecido em 400 lojas parceiras e correspondente que é 32% do GMV transacionado na plataforma do Mosaico. Bem gente, mais um cartão de crédito no mercado sem anuidade, com a possibilidade de ganhar até 2% de cashback, se torna um cartão atrativo para quem busca e usa a plataforma do Buscapé. Assim que começar a ser liberado os limites e tal, a gente vem aqui e fala os limites que vem sendo liberado pelo Buscapé, pelo BTG ou Banco Panta. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Adriano de Oliveira, um grande abraço! Felipe Rabelo, um grande abraço! Maria Alves, um grande abraço! Regina Lúcia, um grande abraço! Márcio Elite, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus!